Jovem Pan. Eleições dois mil e vinte. Sabatina Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan, você vai conhecer de verdade cada candidato a prefeito de Maringá. A equipe de jornalismo Jovem Pan não vai deixar passar nenhum detalhe. É uma chance pra pros candidatos mostrarem que a velha política. A gente tem tempo de pandemia, o debate é super importante. Eu acho que os debates também vai ser uma coisa diferente. Olha, eu não digo a melhor maneira, mas é uma maneira complementar, né? Nem sempre o debate leva as pessoas pra aquele melhor candidato. É isso aí, ouvinte, você participa com a gente. Eleições dois mil e vinte. Dia dezenove de outubro no Pan News. A partir das sete e dez da manhã. Começa a Sabatina Jovem Pan. Você não pode perder.